Nosso objetivo principal desde o começo do ano era a Copa do Paraná. Independente dos resultados das outras etapas, a gente teria conseguido a vaga e nos aprimorando para chegar na Copa do Paraná. Eu também fomos reuniões, tivemos uma alta estudante durante o ano todo. Pra mim foi um ano sensacional. O meu primeiro ano jogando for de certo já recebeu dois anos tão importantes. Eu vou manter isso, quero levar isso para esse ano e continuar jogando o novo ano na história. Na história do Atlético, a gente sempre ganhou um título. No ano foi passando na temporada, a gente falou que ia ser a Copa do Paraná, não tem gente. E a hora é agora, e graças a Deus conseguimos sair para a Copa.